Se eu quiser falar de amor, certeza que não vai ser com você Depois de tudo que você fez pra mim, eu quero mais que você vai se fuder bem longe E não precisa voltar, esse é o fim, confie em mim Vai ser bem melhor assim, eu não quero falar de amor Eu vou gravar, simplesmente Barreto é o nome do vídeo, e fé Só sobre batalhas, qualquer outra parada, também tem a história de bate-papo É nóis, bora pro vídeo que tá maneirão Tu Barreto começa atacando, vamo lá Eu confesso que o nervosismo ainda é difícil de lidar Mas com fé em Deus o meu chão eu vou pisar Eu sei que é muito mais do que matar um MC É sobre se divertir, é sobre rimar e sorrir É nóis cara, tinha que montar aqui, eu cheguei a Deus já É o seguinte mano, mais de 3 mil votos aqui É isso Cê é louco, pinho Acho que é isso mesmo É isso, a galera de casa foi com Apolo Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Apolo e Thiago Bora pra próxima batalha Nem lembrou Não sei nem muito mal Contra a eleição Tem, tem, tem Tem Chegou Agora E eu Aí que a gente foi Calma lá Calma lá Calma lá Vai, vai, vai Segura, galera, segura, segura Não, meu Deus, segura, segura Dep Qualquer Doce Tenha Ó Pera 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 E agora para mim aproveitar e pegar um lenço pro Magrão. Vou, vou, vou. Mano, vamos lá. Oh, meu Deus. Cripo, cripo. Cê não viu. Sem maldade, sem mal por viu. Pego um lenço pro Magrão. Meu cheque de 20 mil. Nossa. Sim. Sim. Três, mais em três, dois. Um, prima. Pro Beat, eu me sinto tão calmo. Na batalha da aldeia. Eu tô na petite, mas não só rime é feia. Três, dois, um. Pai. Pro Beat, eu me sinto tão calmo. Na batalha da aldeia. Não tô na petite. Sabe que eu rime é feia. Sabe que eu rime é feia. Minha rime é rústica. Você vai na freestyle. Hoje eu faço a música. Ei. Furacão sempre em cima da cuca. Eu sei que quando eu abro a boca o seu pensamento te estressa. Cê não tá pronto pra conversa. Meu melhor soldado nem presta de festa. É isso que você não entendeu. A luz sabe que você se perdeu. Tô te mostrando freestyle e conduz. Mano, o barretão é a luz do breu. Beat, vem e eu vou matar. Você sabe, eu vou ensinar. Até o seu time olha para mim. E se segura para não vir gritar. O que está? Não demorou que é assim. Mas onde que o King está? Eu esqueci disso quando vi a Queen. Todos fazem o movimento. Eu sigo improvisando. Viatura também é movimento. Quando a roda dela tá girando. O movimento não é tudo bem, parceiro. E apelidei isso de pega, pega, ajuda, ajuda. Ô mãe, sempre você queria que eu fizesse uma faculdade. Quando eu terminei a escola, quando eu saí de lá. Queria que eu fosse homem de verdade. Saísse de casa, que eu estudasse. Pra eu crescer e hoje eu tô aqui. Ela queria que eu fosse advogado. Eu tive a minha escolha, hoje eu sou MC. Eu também vou rimar para você. Eu rodei a leste e rodei a sul. Mãe, vó, tia, eu te amo. Pai arrombado, vai tomar no cu. Eu também odeio esses copes. Que nós tá na zona norte, nós tá ligado. Que o seu tio é do Bop. É pra cada caveira, você tá de brincadeira. Matheusinho, a sua rima, ela não me excita. Matheusinho, quando você abre a boca, o barretto você cita. Você tá falando que meu pai é cop? Ele não é cop, acredita. Sabe qual é a diferença entre meu pai e a polícia? É que um me persegue e o outro me excita. Tchau. você não é um dia você é uma semana você não é pantera você é uma sabana O que? O que porquê? O que porquê? Bem-vindo, pode mandar rima! Não, não irmão! Eu vim pra te matar! Aproveito quarto round… Que hoje eu tô pra te comprar! Mas eu falei que eu tava duvidou desse Licep! Se não tem dúvida, não tem rap! Mas você viu como é que é revolta! Então quando o freestyle é bom, o freguen sempre volta! Muito legal ser suporte! Cê acha mesmo que essa rima é forte?! Sabe porquê? Que agora você ficou cabresco! Pimenta no cu dos outros é refresco! Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quatro vezes você parte Você pensa realmente que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Todas as batalhas sem frente Eu trabalho na mulher Isto é bom Isso é bom Tudo é bom Na linha de frente você é sniper, escondida é bem mais fácil Eu entendi que a gente arrepende esse sistema Quando na infância os caras olhavam e falavam Neguinho cê é magro, cê parece uma lumbiga Outros caras falavam, mano, não sei se você fuma Eu não sei se você curte a baga Mas a condição física que eu tinha Não me permitia, mano, entrar numa briga Porque eu era preto, DJ igual Rafa Braga Um sem a missão cumprida, outro sem a missão comprada Essa aqui é a parada, técnica e métrica Eu sou o massacre da terra elétrica Eu sou o próprio terror, eu sou o próprio amor Por isso é um debate, então eu espero sua réplica Essa aqui é a fita, por isso não tem heresia Aí professora de português, fala agora que eu não sei fazer poesia Fala aí agora Fala aí, cara Fácil de fistar ainda Puto vagabundo Puto vagabundo Nossa Nossa, que ignorante Puto vagabundo O solo que eu piso não é fértil, ele é sangrento Eu te ensino Eu me denomino Mas dominei A expressão do dominó Eu tô entendendo com o problema do sistema Mas agora amigo não vacina o BO Eu tô vivendo na rua suja Eu sou domingo morra Falou que eu tô correndo Eu vivo o veneno Minha vida não é um filme, mas neguinho, então corra Ok, ok Ok Eu vi o filme corra Isso que você fala, minha rima é franca Quem viu meu filme corra é você Porque eu nunca dou cor em casa de mina branca Ele fez isso no filme também O som é da hora Eu já vi esse tio Mano, tá de calma Eu tenho muito depois que minha mãe era preta Com uma criança nos seus braços Vivo o nego drama Nove te espanca A criança rima, a batalha espanca Vou jogando de freestyle Seu freestyle, o nove bota É o tipo de MC que fala da mãe A pia cheia de louça E você é bolando finim A diferença entre você É que você fala que vivo o nego drama Nego drama, vive em mim Amor É a parada, não existe endereço A bala perdida é teleguiada Né não, computão Mas sabe, anota o SEV Ela sempre vai achar a residência dos moleques Pela bala e pelos pretos é paixão platônica Quem dera se a bala perdida fosse mais altônica A gente vai te parar Cortou o Dupré, aí o Dupré responde É, é, como é que é? Tipo, o resumo é que os nossos traços são indescritíveis São, como é que é? Inconfundíveis Os traços são inconfundíveis Mesmo se nós fosse o Otaku Os traços ainda é o mesmo É, parece foda Mas como a roupa é dele, não vai aparecer Mas esse verso é foda Poder não chegar nós brancos Os traços são inconfundíveis O Dupré ruim Quando ele pega pra sentar Ele conta você e fica no sapatinho Então, mas é porque eu sou estratégia Eu não vou dar carta pra infelizar contra a minha Eu vou jogar nas cartas Que eu sei que ele não tem pra jogar Ou se tem Não domina totalmente Pelo menos não tanto quanto eu Fica, chama seu band Porque eu vou te dar maravilha Porra na minha rima Quem é que é ser inteligente Você é da minha frente Você nunca foi um bom oponente Você nunca foi um componente Eu tô na sua frente Quando eu tenho subito da sua mente Essa é que a parada Você tá ligado que rimando agora Mas eu já tô no meu caminho Claro que eu não faço caderninho Eu desenrolo, bato, jogo de ladinho Nossa 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 Ele dobrou o beat Ele aproveitou cada kick do beat Tá bom? Hoje você vai tomar pro Breno Sabe, camarada, agora aqui Sobe, minha besteira Não é na vera O Breno se rima na poeira Até no Ibiram na poeira Com certeza você tá ligado Parto que eu sigo pesado Mano, rimando Vocês são nóis Não rima, cê foda Eu não sou o Thanos Eu te caso, Dano Olha pro meu dedo Eu porto joias O que é, mano? O que é? O que é? O que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde é? Olha pro meu dedo Olha pro teu joia Seja controverdade Canta que eu não tô vendo Você tá ligando, mano? Eu não errei Mano, aqui eu não visualizei Eu não tenho joias, mano Eu aproveitei O que é? Eu, eu, eu No seu final Quando eu toco o microfone A história é o fassol Nela faço o meu nome Infelizmente Falo pra frente Varei da joia Porque no esforço Que tava no pé das minhas correntes Porque a joia Não vai matar a sua fome A joia pra mim É minha mente Microfone Parceiro Sou inteligente Tá procurando joia Ou ela rimando Da sua frente Nossa Vai papai Eee Agora pode falar Que o meu fico Comenta quando eu não sei Falar, vai lá Os caras Nem fodendo Jônia, eu nunca deixo o Thiago falar Ah pai Se eu te percebi De não ter tipo Mais o que comentar O barito é monso Cara Ele é um milhão de rima É o menor ao máximo De todas Caralho Não tem como Tipo Eu nem lembro de pro das parças Muita rima boa Muita rima mano Se tá maluco Fora o diferencial do flow E olha que esse vídeo Já faz quatro meses Parças Desses quatro meses Pra cá Ele também já deu uma evoluída Fodida Tá ligado O bichão é mano É relíquia Tá ligado O barito é muita rima Muita rima Esse ano ele tá vindo forte também É outro mano Tem que ficar esperto Muita rima esse mano Nossa Flow, construção, métrica Mano é bom Bom Se panguar Ganha logo a famosa Pai do Rio mais cedo De fato não dá pra mostrar Foda copilete Aí parceiro do centro das batalhas Salve o salve rapaziada Vocês estão bem aí Tá gravado parceiro Cala fé É isso mesmo Rapaziada Comenta o bagulho top Pra nós gravar aquele react E a nós caralho Fala mesmo Tamo junto familiar Vambora caralho Fica com Deus Cala fé troca Partiu Matar os vagabundo ali rapidinho Tem